Se tiver neném, a gente compra outro daqui uns 5 anos, né amor? 5 nada, quer ser tiazinha e ter um filho, não curto, né? Ele tá bravo porque ele quer que eu tenha um filho agora. Aí como eu falo que eu não vou ter filho agora, ele fica lá, não quer ter filho, não é isso. Eu não posso ter filho agora.